A vacinação foi dividida em sete pontos de Rio Verde, com horário entre 8 e 17 horas. No primeiro momento, idosos e profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o novo coronavírus estão sendo priorizados. Com a movimentação tranquila pela manhã, a unidade de pronto atendimento foi um dos locais de vacinação. A previsão da chegada de mais 3.600 doses é para daqui a quatro semanas. Essas serão exclusivamente para pessoas que receberam a primeira aplicação da Coronavac. Rio Verde recebeu doses suficientes para aproximadamente 40% de todo o efetivo de profissionais da saúde e para o Abas e o Abau, que são entidades que abrigam e cuidam de idosos no município. Nós recebemos uma pequena quantidade de vacinas a princípio e nós estamos indo nas unidades de saúde que atendem o paciente com Covid. Então nós iremos vacinar esses profissionais de saúde que atendem pacientes com Covid e idosos institucionalizados, idosos que vivem em abrigo. Então no primeiro momento serão esses dois grupos. Para quem já recebeu a primeira dose, o momento é de esperança. Então foi o momento mais aguardado, né, desde o início da pandemia, né, a gente torcendo para que os cientistas desenvolvessem logo essa vacina, né, e estamos sentindo privilegiados por ser a primeira etapa da vacinação. Nós que ficamos na linha de frente, trabalhando aqui na UPA, né, com o atendimento da população, e a gente está muito feliz de estar podendo estar tomando essa primeira etapa na primeira vez, né. A dona Antônia é moradora do Lar dos Vovôs há 24 anos, tem pressão alta e está ansiosa para a segunda dose da vacina e também para a volta das visitas. Eu queria que o portão abrisse, mas não abre, porque quando o portão abriu aqui era visita todo dia, o abrigo era cheio, mas o portão fechou também há um ano ou mais, eu tenho que esperar. A Michelle falou que depois das vacinas, a segunda dose vai abrir, vamos esperar, né. Vale reforçar que a vacinação não começou para toda a população. É importante estar atento aos golpes. Não está autorizado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, né, a comercialização de vacina. Então, se acontecer de chegar alguém matendo em casa, é fraude e denuncie. E para quem está com medo, pode ficar tranquilo. Quem já tomou a primeira dose garante que a vacina não dói. Não, só aquela picadinha. Venham vacinar todos, não tenham medo, não dói. E lembrando que daqui 30 dias a gente vai fazer o reforço.